O que é a mulher? Eu também não vou fazer um presente. Com licença, curma. Se inscreve, mulher. Quantas crianças? Obrigado, panequita. Oi, filha. Olha, a gente veio te chamar pra brincar Quanto brinque? É lindo É lindo que você ganhou, né, Maria? Olha só quantos presentes eu ganhei Nossa, que bonita? Como é que funciona? Ah, tá aqui, só eu que tenho vestido Depois a gente brinca Eu vou te fazer brincar com o brinqueiro dos lados, né, Maria? E eu vou te dar pra você também É, mas pode deixar aqui Depois rata, suja, perde alguma pecinha A gente tava procurando você também, Maria, né? Que legal, vocês estão brincando, né? Olha, de jeito nenhum Esse é o melhor presente que eu ganhei Nossa, que legal, ela é contorre o brinqueiro secado Não é aqui mesmo Eu acho que o bilhete é um pouco estranho, vocês não acham? É, eles não deixam nenhum direito de mexer com ele E muito legal, vem cá Ei, me lembrei que o senhor Bicho Caceteiro fez um carril de rola em nós Pra gente brincar lá no pátio Opa, então vamos ter pressa Legal, legal, legal Vai ser muito divertido Esse brinquedo é bem legal Esse brinquedo aqui também é legal Tchau!